Solidão A todo instante E me lembro dela Tenho que chorar Infelizmente entre dois amantes O ciúme existe pra fazer brigar Chegou a um barquinho no grande oceano Ela foi embora e eu fiquei no carro Vivendo sozinho neste desengano O meu sofrimento agora é demais Os braços de outra de ver não consigo Um amor antigo sempre tem pra ir Mesmo que ela tenha um coração de cera E que me amou só de brincadeira Foi nos braços dela que eu fui feliz Igual um barquinho no grande oceano Ela foi embora e eu fiquei no carro Vivendo sozinho neste desengano O meu sofrimento agora é demais Os braços de outra de ver não consigo Um amor antigo sempre tem pra ir Mesmo que ela tenha um coração de cera E que me amou só de brincadeira Foi nos braços dela que eu fui feliz E que me amou só de brincadeira E que me amou só de brincadeira E que me amou só de brincadeira